Bora galera do canal Sonho de Qualidade, começando aí mais um vídeo aí pra vocês Olha aí como é que ficou o porta-modo aí O manelzinho de moto ficou top, hein? Só no jeito Eu já resenhei a seguinte, tamo indo ali na Belville ali Que a gente tá passando os cabos aí, tá terminando a instalação Pra começar a dar o rolê aí na cidade, né? E você que não é inscrito aí, já aproveita aí, já se inscreve Já deixa aquele seu pé de like aí, peça força aí pro canal E vamos ao vídeo, né? Falou! Vamos lá, ó Tá ficando mais ou menos assim, ó A instalação aqui já arrumei, mais ou menos por cima aqui, ó Ali tá o rack 9 Brilhoso aqui só ele mesmo Porta-modozinho aí atrás do banco Aí hoje eu já vou tirar esse banquinho daqui pra ele descer mais Pra ele abrir uma ravizão lá pra trás ali, tá vendo? Vamos descer ele ali Aí tamo terminando a instalação O rack 9 já tá ali carregando O som tá aqui, já nesse outro modelo aí, ó Que nem vocês podem ver E aqui nós vamos passar esse aqui, ó Furar aqui Pra passar igual aquele outro lado, tá vendo? Então fura aqui a carrozeria do carro pra passar ele aqui E aqui tá assim, ó Que ele tá passando aqui pela porta Ajeitar a ter na instalação pra começar a dar o rolê, hein? No jeito Olha como ficou aí, ó Rack 9 aqui 4 baterias E é isso aí Levar ali na belbina ali pra ele dar aquele trato Arrumando aqui a instalação Que a ventulinha não tava funcionando direito Tem que colocar um... Como é isso aí, Deis? Tá colocando aí? Relê Colocar o relê aí na ventulinha Furando ali pra passar Da H3 Aqui só Que é o remote Positivo, negativo O remote que vem do... É, do sequenciador E o remote mesmo É isso O remote que vem de tudo? É Acho que é esse azul aqui, ó O principal Que vem do coisa lá A belbile A belbile Bateria aí Como ficou aí, ó Três lá E um aqui É, porque aí dentro tu carrega a caixa, né? Dá pra lá botar essas baterias aí, né? Porque eu não posso ocupar isso pra esse lado, não Não É 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 Olha aí uma coisa que não deu certo aí ó, o remote das ventrinhas ligado no sequenciador. Olha agora aqui, tem que botar o relé e deu problema e foi no remonte aqui do sequenciador aqui ó. Porque a gente ligou direto e é só duas ventrinhas. A amperagem dela é 0.28 né Bici? Sim. Não deu certo. Mas agora já tá tudo ok, agora é só botar no lugar. Ele é pra aumentar o remonte né. Tudo bem zeladinho no jeito. Só que o motor tá aqui ó. E aí concluí a instalação. Do jeito aí, agora sim. Funcionando lá ó. Tudo ligado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto